Os principais benefícios do chocolate amargo para a nossa saúde. Pessoal, além do chocolate amargo ser uma grande fonte de energia para o nosso organismo pessoal, ele é um alimento muito nutritivo, tá pessoal? Ele é rico em antioxidantes, o que vem a ser isso, antioxidantes, tá pessoal? São substâncias presentes neste alimento que vão evitar o envelhecimento precoce das nossas células. São substâncias que vão estar protegendo as células do nosso corpo. Além disso, pessoal, além disso, o chocolate amargo, gente, ele vai, quando você ingerir, ele vai estar estimulando a produção de serotoninas, hormônios que vão trazer sensação de bem-estar e prazer ao nosso organismo pessoal. E muitos outros benefícios também. Por quê? Ali ele possui polifenóis. Os polifenóis, pessoal, são substâncias que ali também vão estar trazendo benefícios ao nosso sistema cardiovascular, trazendo uma elasticidade melhor em nossas veias e artérias, para que assim o fluxo sanguíneo passe com maior estabilidade dentro de nossas veias, garantindo uma melhoria na pressão arterial, tá bom pessoal? Além do mais, é fonte de ferro, né? A prevenção de anemias, fonte de magnésio, é um alimento completo. Pessoal, como você vai saber se o chocolate é amargo, né? Para diferenciar do chocolate ao leite? O principal fator, você tem que observar a concentração de cacau nesse chocolate. O chocolate amargo, pessoal, ele deve ter um teor de cacau nele acima de 75%, tá bom? Abaixo disso, pessoal, já não é garantido. Pode ser que tenha muito açúcar. E um dos principais benefícios, né, do chocolate amargo é o baixo teor de açúcar, né? É o baixo teor de açúcar que ele vai nos proporcionar, causando assim uma melhoria em nosso organismo, tá? Outro detalhe que o pessoal pergunta muito. Sandoval, diabético, pode estar utilizando chocolate amargo? Pessoal, existem estudos que dizem sim. Eu não recomendo, pessoal. Por quê? Para você que tem algum problema de diabetes e está utilizando, né, algum alimento deste, né, o chocolate amargo, você deve lembrar que você deve estar com a dieta balanceada, associada, tá, pessoal? Tem que estar tendo uma dieta bem regulada, né, acompanhada, para não cometer excessos, tá bom? Mas é um alimento muito bom, viu? A gente recomenda para quem não é diabético. E aproveitem, tá, pessoal? Aproveitem bastante.